Música Primeiro dia que a vi Meu coração bateu forte Ai, bateu forte Pedi a uma dos peledos zangados Pra escrever teu nome no chão Com as passadas do semba Sou para ti, meu amor Escrevi um poema à luz de velas Porque a energia vazou Mas o meu amor não morreu Ai, ele é teu Fui até aos Jesus Pra compor essa canção Nos solos do marido Exprime meus sentimentos A cada um beijo na sá Nem parece que é da banda Sou xingado é que me mata Sou é que me mata Hoje é farra de quintal O som é a tradição Por ela vou supar de meu povo Se a chuva aceita tragar meu chão Por ela posso partir meu povo Por ela posso partir meu povo Sou apaixonado com teu encanto Hoje, hoje a chuva não faz tragar meu chão Por ela posso partir meu povo Por ela posso partir meu povo Estou apaixonado com teu encanto Hoje, hoje a chuva não faz tragar meu chão Não tenho nada pra te dar Mas já pedi as ganas a mim Para abençoar Com licença, mama fina Quero a mão da tua filha Ela mexeu comigo É a mulher da minha vida Todo dia, toda hora Não sai da minha cabeça Nem parece que é da banda Seu xingado é que me mata Pergunte então no outro arneço Nas teclas testemunhou Fiz um poema a beira-mar Na brisa bendita eu respirar Nas ondas do amor vou mergulhar Pra toda a vida eu vou te amar Por ela eu faço e não me canso Por ela posso partir meu povo Estou apaixonado com teu encanto Hoje, hoje a chuva não faz tragar meu chão Por ela eu faço e não me canso Por ela posso partir meu povo Estou apaixonado com teu encanto Hoje, hoje a chuva não faz tragar meu chão So, Juan Gutela So, Juan Gutela Sou banco dela Sou banco dela